Ô Caio, você vai ficar, vai voltar aqui? É. Vai demorar o seu? Vai. Por quê? O meu exame é um exame que vai demorar um pouquinho a mais. Tem que ficar meia hora aí, depois cole sangue de novo, tá? É um outro tipo de exame. De a pé. Não, vai de a pé não, vamos lá. Sai da rua, sai da rua, sai da rua. Ó, vai pra carçada aí. Vovô, viu? Vovô, fala um negócio pra mim. A Ariadne tem uma mão boa pra pegar a veia, hein? Vem, vem. Rapaz do céu, eu nunca vi igual. E ó, e eu já vi você sofrer com esse negócio de agulha no braço, eu já vi você sofrer muito. Ah, eu tenho medo. Você tem medo, não é? É, e ela acerta de primeira, rapaz. Deixa eu abrir lá. Ela acerta de primeira, meu nino. Eita, nós. Vamos embora pra casa que eu já vou fazer os mil agora.